Eu venço, eu venço, eu venço o rei da Vida Eu venço, eu venço, eu venço o rei da Vida Os gritos de Deus se morreram em mim, Deus atorrei a mim Os gritos de Deus se morreram em mim, Deus atorrei a mim Os gritos de Deus se morreram em mim, Deus atorrei a mim